A fofoca que estão falando que o Ítalo Santos apanhou na penha. O influenciador Ítalo Santos quase perdeu a sua vida no Rio de Janeiro. E algumas pessoas estão dizendo que isso foi porque ele tocou na unção da Renálida. Estaremos aqui analisando essa história, mas vamos compreender primeiro o que aconteceu. Desde já deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Será que a praga da Renálida pegou forte no Ítalo Santos? Ele teria, junto de menores de idade, como sempre, ele está andando, se dirigido a um baile funk na Penha, Rio de Janeiro. Lá se envolveu em uma confusão e, pelo que eu entendi, na coluna do Léo Dias, achou que poderia sair resolvendo por si só de forma física. Assim vamos dizer por conta das diretrizes do YouTube. E por conta disso foi levado para uma espécie de tribunal, onde pessoas afirmam que é possível encontrar gaiolas para manter quem será julgado detido. até que seu destino seja decidido neste tribunal da comunidade. O que estão falando que o Ítalo Santos apanhou na Penha, aqui no Rio de Janeiro? Gente, olha! Aqui no Rio eles tudo deixam careca, hein? Eles têm essa mania, tudo... Tudo eles deixam... É carequiza, hein? Gente, o Rio de Janeiro não é brincadeira, não. O povo quer vir de outro estado, não sabe como que funciona as regras, as coisas de outro estado, acha que vai pintar e bordar, não é assim, não, gente. Deve tá careca, não tá, não, gente. Agora imagina, careca. Como que você me vá pra um baile no Rio de Janeiro e você arruma briga? Anjo, você tá no Rio de Janeiro. Tu me vá pra um baile e tu arruma briga? Você não sabe nem quem é quem dentro de baile. Eu sempre fui. Você tem que saber entrar e saber sair. Eles botam pra varrer baile. Raspa a cabeça. Ou uma conhecida minha de muitos anos atrás raspa a cabeça dela com moeda. Sabe por quê? Raspa com moeda? Que é pra não crescer mais o cabelo. E detalhe, Ítalo só não perdeu a vida não porque o que ele fez foi algo considerado leve. Ítalo só não perdeu a vida porque alguém ali entendeu que a repercussão seria muito grande e a retaliação também. As autoridades teriam que dar uma resposta à sociedade, pois se ele perde a sua vida nas mãos dessas pessoas, o seu grau de irresponsabilidade seria completamente esquecido e ele seria visto como vítima absoluta. Vítima ele era, mas sem nenhum grau de irresponsabilidade. Como inocente. Isso ele não era. Eles entenderam que seria melhor dar um corretivo. E assim foi feito. Ítalo foi agredido a ponto de ter seu braço quebrado. A única coisa que ele fez até o momento foi emitir um post onde desmentiu ter tido a sua cabeça raspada. Pois essa é a sua preocupação. Ítalo, que recentemente teve uma desavença com a pastora do Pix, chegando a ponto de pedir de volta o galpão doado para a sua igreja, vem sendo agora apontado como alguém que está sofrendo retaliações espirituais por ter tocado na unção da pastora. É brincadeira, meu irmão? A que ponto as pessoas chegaram? Eu tenho certeza que esse tipo de comentário só pode vir de pessoas que apoiam absurdamente qualquer loucura que a Renálida faça. Como sair trocando de marido cada vez que ele passa do prazo de validade. Ou seus golpes pedindo Pix de acordo com a idade das pessoas. Enfim, ela é um personagem de si mesma, caricata, é uma versão do cara de cavalo do Leonardo Sali, porém mais plastificada e de saia. Às vezes também, porque na maioria do tempo ela pede biquíni mesmo na rede social e tem quem a convide ainda para pregar em suas igrejas. visando interesse e lucro. Não tem outra coisa. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, não é por que que Ítalo foi poupado por essas pessoas lá no baile funk da Penha. A pergunta que você precisa se fazer é como que Ítalo Santos ainda está solto? Por que que Ítalo Santos já não foi preso? Pois o que este rapaz faz na internet para ganhar dinheiro é algo absurdo. Eu considero e classifico como uma cafetinagem digital. Até o momento. Não sabemos se passa. Ele tem sido apontado como uma espécie de... Como diri brasileiro. Eu acho que é assim a pronúncia. O rapper americano que foi preso por promover festas absurdas e outras coisas más. Ítalo tem sido apontado como diri brasileiro. Isso por quê? Porque ele busca meninas sempre menores de idade em situação de vulnerabilidade social. Convence essas meninas a se emanciparem. Elas vão ficar sobre os cuidados dele. E ele passa a explorar a sensualidade dessas meninas menores. E também promover relacionamentos em suas casas, em suas festas, desavenças, brigas. Ele usa essas meninas para produção de conteúdo ao extremo. No mesmo baile funk onde ele veio receber este salve e quase perder a sua vida, essas meninas menores de idade estavam com ele. Então, qualquer possível retaliação que lhe ocorreu, não foi porque tocou na unção da pastora. A Renálida não tem unção para nada. Esta má sorte que lhe sobreveio, lhe sobreveio em consequência do que ele faz com estas meninas. Explorá-las e se aproveitar da situação qual ele as encontrou. Porque se fossem meninas em um lar estruturado, ou tivesse um mínimo de consciência, não se submeteriam a estar nas mãos dele. Ou, se assim quisessem fazer, traçariam o seu caminho paralelamente, independente, sem precisar pagar a ele nada por isso. O que nós não vemos aqui. Ítalo, ele é um cara que ele gosta de ficar comprando pastores. Eu não sei qual é o objetivo. Alivio de consciência. A ideia de que terá alguém orando por ele, ele compra um profeta de bolso. Então, ele já deu mais de 100 mil reais para Vitória Souza. A Renálida, então, nem se fala. Aproveitou, deitou e rolou mesmo. Se aproveitou muito dele. E outros tantos pastores e falsos profetas menores. Ele é uma vítima dessa gente. Mas por quê? Porque ele é igual a essa gente. Essa gente, a única diferença dele é que são cafetões da fé. Aproveitadores. O que um aproveitador vai atrair? Vai atrair alguém que vai lhe aconselhar, lhe confrontar e falar do amor de Deus para a sua vida? Não. Vai atrair aproveitadores. Sanguessugas. Infelizmente, são dessas pessoas que o Ítalo se cerca e patrocina. Resultando com que ele perpetue ainda mais as suas práticas que precisam ser investigadas pelo Ministério Público urgentemente. Parece que já existe um movimento nas redes sociais, inclusive encabeçado ali pela Antônia Fontenelle e Adamares, para pressionar o Ministério Público a investigarem o Ítalo. E me chama a atenção o fato dele, mesmo vivendo esta vida imunda, pois nós sabemos o que acontece e nós não podemos, infelizmente, dizer aqui, você acha mesmo que essas meninas estão lá o quê? Jogando amarelinha? Jogando dama? Então, nós sabemos o que está acontecendo. Então o cara vive esta vida imunda e, ao mesmo tempo, vai para um lugar daquele de tanta exposição, sobretudo espiritual, é como se você fosse lanchar numa lanchonete em frente à casa do agiota que você estivesse devendo. Essa foi a atitude do Ítalo, a nível espiritual. Ele vai para um ambiente onde há espíritos loucos para ter a oportunidade de cobrar tudo o que ele vem fazendo, a exploração. E ele só não rodou porque alguém se conscientizou e pensou, cara, eu não quero pagar esse preço aqui de depois virem atrás de mim por conta de um cara desse. Mas se ele não ficar esperto, se ele não procurar se conscientizar do que ele está fazendo, igualzinho a flor de lis, aproveitando-se de menores de idade para se autopromover, eu tenho certeza que não vai demorar muito para ele atrair uma má sorte inevitável, inevitável, de um modo que não se trata do que aconteceu, se trata do que vem acontecendo. Até quando esse rapaz vai se aproveitar da vulnerabilidade social de meninas em situação carente? Será que ninguém está vendo isso? Me chama a atenção o fato dele ter o nome agora advogado como se fosse uma vítima que quase perdeu a vida. Não, ele é alguém que está procurando por isso. Por que a mídia, as páginas de notícia, não estão investigando e batendo em cima dessa situação? Desse cara está usando meninas menores de idade. Ele estava neste baile funk e agora foi comprovado na presença de traficantes com menores de idade. O que essas pessoas estão esperando para noticiar isso? O que o Ministério Público está esperando para investigar este indivíduo? Aí eu te pergunto, vale a pena ficar rico na internet desse jeito? Vale a pena receber das mãos de um indivíduo desse, esse tipo de dinheiro? A Vitória Souza recebeu mais de 100 mil reais. E aplaudida ainda pelo canalha do Feliciano. Ela é só uma menina? Ela é só uma menina? Claro, né cara? A gente sabe a vida imunda que o Feliciano vive. Então ele está sempre passando pano nessas coisas. Renalda, então, nem se fala, cara. É um tipo de gente que você vê que é aquele sal em soço, que só serve para ser jogado e pisado. Não tem mais as propriedades necessárias para preservar a essência da humanidade, que não é essa. Aquele sal chuchu, né? Ele vai para o ambiente e torna-se aquele ambiente. Seja diretamente estando lá, participando de tudo, como a Vitória Souza e a Renalda, ou indiretamente, como o canalha do Feliciano, opinando e abonando, validando com a sua espécie de suposto negado, que eu não sei qual é também, mas, enfim, alguns tão malandros quanto ele acreditam que ele tem, vai lá e valida esse tipo de gente. Então parem de dizer que o que aconteceu com o Ítalo foi consequência dele ter tocado na canálida. A canálida é pior que o Ítalo, pois o que o Ítalo faz, faz no meio secular. E quem sabe até mesmo com uma espécie de. Isso não justifica, evidentemente, mas com o consentimento dessas meninas. Já a canálida engana em nome de Jesus. Ela dá golpes em nome de Jesus. Ela mente usando o nome que é sobre todo nome. E isso, na minha opinião, não tem perdão. E isso, na minha opinião, E isso, na minha opinião, E isso, na minha opinião, não tem perdão. E isso, na minha opinião, E isso, na minha opinião, E isso, na minha opinião, E isso, na minha opinião,